Sobre o aluno antigo, o seu conselho de vinheta. Toda a participação das pessoas no CEP 20.000 é marcada exclusivamente por um certo prazer. Ninguém vai ao CEP 20.000 por obrigação. O fato do CEP 20.000 não pagar cachês, a cara não vai lá e não recebe cachê, é justamente porque ele está na contramão do show business. A poesia praticamente em toda está na contramão do show business. Tanto que às vezes você vê eventos de poesia vazios. As pessoas ficam meio tristes porque o show business só conhece o sucesso quando botam 500 mil pessoas numa praia. O CEP é um dos principais palcos do Rio de Experimentação Musical. Essa é a grande experiência. Então as pessoas chegam, mandam material para as pessoas que produzem o CEP e se apresentam lá, mesmo sem estarem vinculadas a grandes multinacionais do disco e mostram seus trabalhos lá. Eu não sei exatamente o que vai ser, eu quero mais é que você, você esteja bem. Faça tudo o que quiser, consiga encontrar o que quer, celebre sempre a sua vida. O CEP é um dos principais palcos do Rio de Janeiro, que é um dos principais palcos do Rio de Janeiro, que é um dos principais palcos do Rio de Janeiro. O CEP é um dos principais palcos do Rio de Janeiro, que é um dos principais palcos do Rio de Janeiro, que é um dos principais palcos do Rio de Janeiro. Eu já tinha banda, já era um irresponsável por mim mesmo. Não sabia o que era aquilo. E entrei e de repente vi um lugar em que tinha todas as palavras do mundo e aquele lugar existia. Eu conheci o CEP antes mesmo de saber que ele existia realmente, assim, muito engraçado. Antes mesmo de saber que eu ia vir algum dia morar no Rio, assim, eu morava em São Paulo ainda e eu ganhei um CD do CEP, eu fiquei misturada, assim, isso que estava pra caralho. Foi uma escolha, eu entrei, tomei uma porrada e falei, e aí, mergulhar aqui ou não. A força do CEP vem da sua distensão, da sua capacidade de ter intensidade e uma extensão muito maior do que qualquer outro projeto que eu vi. Dá pra se falar de uma geração do SAC 20.000, que infelizmente ficou tardia a publicação, acabou não publicando quando devia. Eu, assim, eu até hoje fico triste porque o Guilherme Levy, o Michel Melamed, o Pedro Rocha, o Erickson, de certa forma também, eu acho que dá pra incluir aí. Seria muito interessante ter visto eles, mesmo em ver em Monser, que publicou na época, mas em uma conjunto, tendo publicado em Livros 94. Seria muito curioso ver isso, se eles tivessem feito isso, porque eles estariam fazendo uma obra diferente do normal, na literatura da época. Foi me lançando, foi me, a princípio, escrevendo pra falar. A poesia falada, ela te dá um retorno muito imediato, como se aquilo fosse o livro, né? E talvez seja mesmo um livro. O CEP é um grande livro, ao vivo, né? Livro vivo do CEP. O CEP, em termos da poesia especificamente, ele gerou poetas faladores. Todo poeta falando o seu poema é um nervo exposto. A palavra falada, ela trabalha com silêncios, entonações, interação com o público. Prioritária sempre foi a questão do palco, da poesia falada, da arte multimídia, da integração de linguagens. Isso que era o desafio. A poesia oral precede a poesia escrita, mas desde os anos 90, eu sempre acreditei que todo poeta que ficasse mais tempo lá, deveria escrever. Porque a poesia escrita, o livro, esse objeto, passa de mão em mão. Pra mim, na verdade, são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é escrever o livro e a outra coisa é falar os poemas. São duas coisas muito distintas. Acho que falar os poemas no palco pode se bastar nesse próprio movimento, assim, nesse formato que é falar poemas. Assim como uma pessoa pode escrever poemas e não querer falar. Acho que tem poetas que são tipicamente da fala. Quando bebo, rio. Quando não bebo, São Paulo. Rico é empregado? E o maluco sou eu? Me mandou, de repente, agora mandou a poesia. Hoje o dia é triste, a alegria resiste, mas se você quer voltar... Pra buscar o que não tá na memória, é preciso atenção e paciência. O CEP 20.000, pela primeira vez, a gente vê a experimentação da música utilizada como fundo musical da poesia falada. A poesia falada se instaura e se inaugura praticamente no CEP como um estilo. Antes ela era praticada nos saraus, mas os saraus eram mais importantes do que o que acontecia neles. Agora o CEP tornou diferente. Turvo, 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 a turva mão do sopro contra o muro escuro, menos, menos, menos que escuro. As goteiras no inverno e as formigas brotando aos milhões, negras, como golfadas de dentro da parede, como se aquilo fosse a essência da casa. E todos buscavam, num sorriso, num gesto, nas conversas da esquina... Onde vinha pouco, passagem e carroça, ou alguém grita na janela enquanto um pássaro cruza, possivelmente. Ou sobre nós, um urubu talvez, devida na direção da camboa, deriva na direção da camboa, leve sobre o vasto capinzal e para além da estrada de ferro, por cima das palhoças na lama. No escuro, e quando o tesão é muito, decidem casar. Menos, por exemplo, o marido Carmo, que entregava os peitos enormes para os soldados chuparem na avenida. Essa sensação é ainda mais viva. Quando a gente acorda à tarde, depara com tudo claro, e já funcionando, pássaros, árvores, vendedores de legumes. Mas também quando a gente acorda cedo e fica deitado, assuntando o processo do amanhecer. Os primeiros passos da rua, os primeiros ruídos na cozinha, até que de galo em galo, um galo rente a nós e explode no quintal. Hora de pouco movimento, ele meio debruçado no balcão lendo o X9, veria que tudo estava parado na mesma imobilidade branca. Estava ruidosamente farvalhando nos oipuseiros, como o vento por um relógio de folhas. É que a tarde tem muitas velocidades. Vão nem mais, cê tem o meu coração. Como obter o delírio? Estado de coisas fundamental como proposição de colocação de coisas. Pois, vocês sabem, as coisas colocadas formam algo, uma configuração. Nos anos 90, eles começaram assim com uma espécie de, digamos, estava saindo, tinha acabado a geração 80. E a escultura voltou com bastante força. Tinha uma galera fazendo uma coisa mais conceitual, outra num plano mais sensorial, outra num plano mais de objeto. Tinham vários acontecimentos que se interagiam um com o outro, eu acho, no começo dos anos 90, assim, me lembrando bem e tal. Do meio dos anos 90, já começou a ficar diferente.